É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minha hasteens brilhando É o seguinte, MCs e plateia, o que você diria pra você mesmo de 5 anos atrás? Tá ligado, mano? Então, velho, é bem complexo, velho, é isso É você conversando com você mesmo de 5 anos atrás, hein? Rapaziada, a Jota vai começar Só quero ver mão pro alto agora, por favor, geral, aí Aí, chega aí, ali, esse puxa um pouquinho de bola, olha aqui Aqui atrás também, mão pro alto, mão pro alto, mão pro alto, geral, aqui Se esse grito vai dar certo não, que eu acabei de inventar, hein, mano? É isso Tudo seu, droga Levanta, vem Uou, 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 aí, uou, uou Se você não sabe o tema, o adversário vai explicar, vai ensinar ou vai aprender Vai aprender ou vai ensinar Se você não sabe o tema, o adversário vai explicar, vai ensinar ou vai aprender Vai aprender ou vai ensinar Cê de novo, vem Uou, 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 uou Eu sabia que tinha que ir pra correr pra deixar minha história Eu sabia que tinha que trampar todo dia pra por a comida em casa Eu sei que a maré de azar é bem rasa Mas quando você vê, todo mundo se acolhe E você pensa, cê até foge Cê escolhe outro futuro ali pra você estudar Será que vai se drogar ou ir pro rolê? Infelizmente eu escolhi a pior escolha E pude me perder numa seda, numa folha Pude me perder em batalha, me perder em pensamento Saber o quanto dói você perder um momento Mas eu sei o que mais vai doer aqui dentro Quando você olhar pro lado e não vê os parça, só vê o vento Vem, 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 vem Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip, hip, hip Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip, 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 hip Por incrível que pareça, há cinco anos eu já fazia free Com oito anos eu sonhava em CMC Agora, agora eu falo assim Eu pensei algo que eu sempre diria pra mim Eu diria pra mim Eu olharia para o meu olho Falava pra você, escuta bem o molequinho Sabe que você assistia, adora a aventureira Segue o exemplo dela e não desiste, segue seu caminho Sempre tive, sempre tive essa vontade aqui na vacilão Segui o pintinho amarelinho Que o mundo que eu sonhava cabia bem na palma da minha mão Eu sempre soube Independência Sabe né mano, que agora aqui é a decência Mano, você sabe que essa aqui é a decência Sabe né mano, agora aqui eu desabrocho tipo uma flower Eu sabia que eu não podia ser power black Mas eu podia ser ranger power Nossa senhora Valeu pelas palmas rapaziada, muito obrigado aí Aí, primeiro round na casa rapaziada Eu quero muito barulho e respeito pra quem curtiu as rimas de AJ É isso, Tavinho Tavinho a zero Tavinho a zero MCs e plateia O tema é O que você vai levar pra 2020 Como que é Lucão É isso aí ó O que você vai levar pra 2020 O que 2019 te ensinou Tá ligado É tipo isso É, é tipo uma pergunta O que você vai levar pra 2020 O que 2019 te ensinou Beleza É isso aí, são duas perguntas Vamos lá DJ do França Rapaziada, dá um passinho pra trás aqui por favor Geral aqui, tá groberando aqui na frente Por favor Só um passinho, 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 passinho Muito obrigado Geral com a mão pra cima Já tem a mão pra cima de geral Vê na vibe Informa ele Informa ele Informa ele Na carteira 2019 me ensinou As pessoas podem ser puras E valem muito mais do que tem na carteira Então Eu percebi Tem muita coisa na corrida Pra ser um artista Isso eu aprendi em 1920 Eu vou levar a corrida A medalha E levo a pista Nada me para Cê sabe né meu mano Que eu tô é sempre volts Sempre me olharam Um baixinho tipo um cachorrinho Eu não sou o seu Mas eu vou sair correndo igual Bolt 2019 me ensinou Que as pessoas são tão passageiras Quanto os seus momentos E que a dor que vai ficar É você poder ver o vídeo E você só tem lembrança E pensamento Me ensinou Que a caneta é minha amiga Que o caderno é meu inimigo Na hora de eu escrever Por isso sempre que o que tá me matando por dentro Eu tento pôr pra fora E ensinar pra você Saber Que todos os meus erros são escolha E que eu também devia sair dessa bolha Saber que a vida é rápida Ela também vai passar O tempo são pessoas que ele gosta de furtar Eu sei Que o copo de pescado também já transborda Quando eu vejo eu nado nessa borda E vejo que o mundo também tem uma beirada E que no fim nós nada Pra morrer por nada Terceiro! 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 Para as imagens Tavim! 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 Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar E se ela ainda não ficou ! Tavim!